O novinha aqui do baile escuta o papo que eu vou te falar O novinha aqui do baile escuta o papo que eu vou te falar Vai se põe no seu lugar, se põe no seu lugar Se põe no seu lugar, vê se para pra pensar Vê se para pra pensar Atrás da equipe não é o lugar pra dar Vai atrás da equipe não é o lugar pra dar Segura a perereca, segura a perereca Vai pra baixo do DJ Draco, lá que é a treta Vai pra base do saci, lá que é a treta Vai fuder na rua, vai fuder na treta O importante é leite quente na buceta Vai fuder na rua, vai fuder na treta Vai fuder na rua, vai fuder na treta O importante é leite quente na buceta Vai fuder na treta, vai fuder na treta O novinha aqui do baile escuta o papo que eu vou te falar O novinha aqui do baile escuta o papo que eu vou te falar Vai se põe no seu lugar, vê se para pra pensar Vê se para pra pensar Atrás da equipe não é o lugar pra dar Vai atrás da equipe não é o lugar pra dar Segura a perereca, segura a perereca Vai pra baixo do DJ Draco, lá que é a treta Vai pra base do saci, lá que é a treta Vai fuder na rua, vai fuder na treta Vai fuder na rua, vai fuder na treta 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 Se inscreva no canal